Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um plantão BDA 4x4 É isso aí moçada, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Moçada, eu acredito que todos ficaram, foram pegos de surpresa ao saber da notícia que o Militec causa danos ao motor Neste final de semana estourou, veio a público um print de um ensaio da ANP A Agência Nacional de Petróleo, aonde mostra que o Militec 1, ele pode ser corrosivo ao motor E mais, existe também uma desconformidade legal com o registro do produto Muito bem, quanto ao registro do produto, há um descompasso entre o que afirma uma portaria da ANP E o que afirma o pessoal da Militec Há uma discrepância de datas Eles falam que uma portaria de 2019 isenta a necessidade de registro Mas o produto Militec vem para o Brasil desde o ano de 2007 Se eu não me engano moçada Então teria que ter esse registro Mas o que mais importa para nós, mecânicos e aplicadores É o fato dele ser corrosivo Sim, segundo a ANP, ele tem cloro em sua composição química Sim moçada, é cloro E o que o cloro faz? Ele é corrosivo Pois do seu rótulo afirma que não possui parafinas cloradas Mas pelo ensaio químico da ANP foi percebido, foi notado a presença desta substância E o que ela pode fazer ao motor, moçada? Entre outras coisas Vocês se lembram que o Militec tinha fama Que ele era nocivo e danoso aos intentores, juntas e com as lições do motor? Muito bem, isso pode ser verdade Que principalmente esse cloro presente na sua formulação Ele agride a parte de vedação do motor, moçada É isso aí Então o que nós temos agora, moçada? A gente tem um inicial boato De que o Militec, ele agredia a parte de vedação dos motores E agora nós temos uma possível comprovação da ANP Agência Nacional de Petróleo E o que nós temos que fazer agora, moçada? Nós que aplicamos Muito bem, moçada Na prática, eu acompanhei alguns testes, vídeos Tem um vídeo muito famoso aí com mais de um milhão de visualizações Onde um veículo anda sem óleo Um Honda Civic Tratado há muito tempo com o Militec Ele roda 18 quilômetros sem óleo Os céticos, os críticos do Militec Afirmam que qualquer óleo lubrificante Cria aquele filme E esses 18 quilômetros Andando da maneira como foi feito naquele teste Qualquer lubrificante também permaneceria Protegeria o motor Mesmo não tendo nenhum líquido Nenhum lubrificante dentro do cárter Verdade ou mentira? Alguém teria que andar com o motor 218 quilômetros Sem Militec e sem lubrificante Para ver se a velocidade dessa informação Eu aqui, na prática, moçada Já adicionei em câmbio Já adicionei em diferenciais E o resultado é muito positivo Mas câmbio diferencial Também tem retentores, moçada E agora? Num motor Eu estou usando o motor da minha caminhonete Como vocês sabem Aplico no carro de clientes Inclusive, acabei de colocar um Netão, mas como assim você vai colocar um? Moçada O Militec Ele tem uma longa estrada De positividade no Brasil Será que pode ser um mal entendido? Ou não? Muito bem Antes de prosseguirmos Vamos ver agora o vídeo Do diretor técnico da Militec Que mandou nas redes sociais É um vídeo gravado na vertical Por isso ficará aquelas duas Listas pretas no canto da tela Muito bem Confira o que ele diz no vídeo Olá Meu nome é Paulo Sérgio Germano Sou diretor comercial da Militec Brasil E venho a público para passar a limpa informações Que foram lançadas nas redes sociais No dia 12 do 8 Sobre a nossa empresa e o nosso produto O produto Militec 1 Tem 28 anos de tradição no mercado brasileiro Com clientes muito satisfeitos Nosso produto é vendido em diversos países do mundo Sempre pautamos nossa conduta pela legalidade e pela ética Temos como premissa a obediência às leis brasileiras E respeito a todos os órgãos públicos Nossa empresa está legalmente constituída Pagamos todos os seus impostos rigorosamente Pagamos os impostos rigorosamente em dia E possui marca registrada do produto O alto desempenho do nosso produto É comprovado na prática Pelos nossos clientes há muitos anos Além disso Realizamos regularmente Testes de qualidade do produto Junto a diversas instituições Posso mencionar algumas Universidade da São João do El Rey UTF-PR Paraná Vá diversos laboratórios Uninove Para aprimorar cada vez mais A qualidade do nosso produto Nós realizamos todos esses testes Nos preocupamos com a transparência Das nossas informações E por isso fizemos esse vídeo Para esclarecer o que consideramos muito importante No dia 12 de agosto Chegou para vocês, por meios eletrônicos Um processo administrativo NANP e a Militec Brasil Mencionando duas coisas A primeira Necessidade de registro na ANP Para comercializar o produto Militec 1 E a segunda Questionamento sobre a qualidade do produto Militec 1 Quanto ao registro Faz necessário um esclarecimento importante Trata-se de uma atualização No dia 20 de agosto De 2019 A ANP publicou a resolução número 804 Que está aqui nas minhas mãos Que eu vou ler para vocês Eu vou ler o artigo 2º Eu vou fazer um resumo Artigo 2º A comercialização, importação e produção Dos produtos relacionados a seguir Estão condicionados ao registro prévio na ANP Que produtos que são Óleos lubrificantes para cárter de motor automotivo Óleos lubrificantes para transmissões automotivas Sejam elas automáticas, manuais, caixas de transferências Óleos lubrificantes para aeronaves Óleos lubrificantes para motores e veículos náuticos e marinhos Diversos óleos lubrificantes E também óleos e graxas lubrificantes Biodegradáveis, industrial e veiculares Aqui nessa resolução não existe nada mencionado A aditivos para óleo A condição de metais Portanto eu quero ler um parágrafo Um parágrafo que diz o seguinte Os produtos não abrangidos Pela presente resolução Estão dispensados de registro prévio Pessoal Essa resolução Válida atual da ANP Não exige registro Do produto Nesta Desta categoria Ou seja Vocês podem comercializar a Militec 1 Sem nenhum problema Com toda a tranquilidade Com toda a segurança Quanto a qualidade do nosso produto Isso sim eu tenho que falar para vocês Estamos comercializando Isso por último há 25 anos No mercado brasileiro E não temos registro de motores Que tenham usado a Militec 1 E apresentaram corrosão Ou oxidação Eu pergunto para você Meu parceiro Que me ajudou nesse mercado Que fez Militec 1 ser o que é Que você abriu suas portas Para mim há 20 anos atrás Vendendo produto Utilizando produto Algum cliente Voltou a sua loja Com o motor Dizendo que está oxidado Ou que esse motor Sofreu algum tipo de corrosão Devolveu o produto para você Uma mentira Não dura 25 anos Toda a palestra que eu dou De Militec 1 Nesse Brasil inteiro Eu deixo bem claro Eu falo uma verdade Uma mentira Não dura 25 anos Militec 1 funciona Só não funciona Se não for usado Se não for aplicado Agora eu preciso novamente Para reforçar esse meu vídeo Esclarecer com vocês Sobre o processo administrativo Da NP Sim Existe um processo administrativo Antigo Até fazer 4, 5 anos Já junto a NP Que ainda estão Estamos em discussão O que não afeta Em momento nenhum Absolutamente nada A comercialização Hoje em dia Muito menos A qualidade do Militec 1 Que você já conhece Esse processo administrativo É comigo É com a Militec Brasil Em nenhum momento Vai envolver você Meu parceiro Você que vende Militec 1 Nossos lojistas Nossos mecânicos Autopeças Não sei o que disseram Para você Mas posso te garantir Você parceiro Militec Não terá qualquer tipo De problema Sanção Ou o que for Para continuar trabalhando Com produto de qualidade Como é o Militec 1 E para finalizar Eu reforço Somos uma empresa séria Que cresceu com muito trabalho Dedicação E principalmente persistência Não precisamos atacar ninguém Para vender o nosso produto Nossa qualidade Lisura A nossa seriedade Sua nossa marca registrada Quero finalizar Agradecendo a todos vocês Que nos ajudaram A construir essa empresa A você preparador A você mecânico A você piloto Que tratou os seus equipamentos A vários donos de equipes A vários donos de empresas Que vendem o nosso produto Eu estou à disposição De todos vocês Ligue diretamente para mim Ligue para mim Converse comigo Tire a sua dúvida Para o nosso Militec 1 Nós estamos aí Com todos os nossos canais abertos Quero desejar Todos os sucessos a vocês Obrigado Por ouvir o nosso ódio Que Deus nos abençoe E nos proteja A todos Forte abraço Isto posto moçada Vamos agora partir Para a nossa conclusão Qual a sua opinião? Devemos continuar Acreditando o Militec Devemos Por que essa mentira Em relação ao rótulo moçada? Por que informar Algo que está Em desconformidade Com a combustão química Do produto? É uma pergunta É uma pergunta Que não quer calar Portanto Eu ainda vou Averiguar o caso Mas essa foi a notícia Que pegou todo mundo De surpresa Inclusive recebendo o nosso ilustre Escrito Alessandro Barbosa O pai das gêmeas E ele me mandou O link da matéria Matéria qual Foi divulgada Pela revista Quatro Rodas Que sá A maior veículo Automotivo De reportagem Automotivo Do Brasil Portanto Moçada As fontes São seguras E o nome da ANP Está envolvido E o pessoal da Militec Se manifestou Ou seja Nós temos Um imbróglio Envolvendo o Militec Confirmando Aquela tese De que ele Poderia agredir Juntas Ser corrosivo A partir de ação Do motor Resta agora A gente Acompanhar Mais desdobramentos Deste caso Para sabermos O que fazer Vamos dar uma olhada No rótulo E verificarmos O que diz no rótulo Realmente Por favor Me passa a câmera Moçada Aqui diz Redução de emissão De gases poluentes De CO2 Em 70% Redução Redução Do consumo De combustível Redução Do atrito Desgaste Corrosivo Maior proteção Para o motor Aumento Desempenho Aumento De confiabilidade Não contém PTFE Partículas sólidas Parafinas Coloradas Melhorador De viscosidade Solventes Solventes Metais Grafite Nem outros Sólidos Qualquer Moçada É justamente Parafinas Coloradas Que é a Primeira Segunda Terceira Palavra Aqui Deste Desta frase No campo Cinza Do rótulo Que está O X Da questão Como eu falei Para vocês Vamos aguardar Novas Informações Mas o Militec Está em Cheque Pois O que a ANP Falou Corrobora Com a fama De que ele Agredia Retentores E juntos Do motor Muito bem Moçada Eu expliquei Para o cliente Que acabou De que pediu Para colocar O carro dele Agora E ele Assim Ainda Falou Que poderia Adicionar No óleo Que estava Usando Há muito Tempo E estava Satisfeito Com o resultado E o veículo Dele Não apresenta Nenhum vazamento Muito bem Moçada O que fazer Agora A prática Nesse caso Está indicando Uma coisa A teoria Mostra outra Vamos aguardar Moçada Já temos Mais de Dois anos Aplicando A militec Vamos ver O que será O desnovamento Desta Não digamos Denúncia Desta revelação Ele diz Uma coisa No rótulo E não Corresponde Esta informação Com uma análise Mais apurada Da sua composição Química Isso é gravíssimo Na minha opinião Isso é gravíssimo Moçada É gravíssimo Eu acredito Que o rótulo Tem que falar A verdade O que tem No rótulo Tem que ser Encontrado No seu No seu interior No seu líquido Aquele canal De olho no óleo Também fez Uma análise Apurada Do militec Moçada Vou agora Ver Essa análise Para mim Entender A combustão A composição Química Desse produto Aqui E ver O que ele tem De tão especial Assim Que proporcionou A um Honda Civic Andar 18 km Sem óleo Do cárter Ou Como dizem Os céticos Isso é normal Para qualquer óleo lubrificante Que todo óleo lubrificante Cria um filme Na peça Todos sabemos Essa é a função O militec Não é um aditivo Para lubrificante É um condicionador De metais Ou seja Grosso modo Um óleo lubrificante Ele cria Uma película Externa E superficial Na peça Móvel do motor O militec Teoricamente Cria uma película Interna Dentro do motor Na superfície Da peça Para dentro É o que a gente Consegue entender Deste nome Condicionador De metais Muito bem moçada Então Vamos aguardar Qual será Mais os Quais informações Teremos Em seguida Esta bomba Seu esse final de semana E vamos comentar E acabamos de comentar Aqui no nosso PDA 4x4 Pois somos Aplicadores De tal produto Muito bem moçada Então é isso aí Vou pensar agora Se a gente vai suspender a aplicação Esse dono desse veículo Ele exigiu a aplicação A gente aplica Beleza moçada Talvez Por enquanto Não oferecerei mais o produto Beleza Mas é isso aí moçada Do BDA Também informação Antes de encerrarmos Mais um plantão Não podemos perder Já que foi o Alessandro Que trouxe a informação A informação A mensagem classe A Das gêmeas Gente O canal de onete Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos Então não esquece De dar o seu like Se inscreva No canal E deixe o sininho Veja o seu abraço Tchau Não, agora sim Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Até o próximo vídeo